Que menina muito louca, cada dia tá pior Todo final de semana, tá chapada de loló Pode vir com a xerequinha piranha, sou talibã Pode vir com a xerequinha piranha, sou talibã Vou botar no Facebook, vou postar no Instagram Pode vir com a xerequinha piranha, sou talibã Vou botar no Facebook, vou postar no Instagram Olha só, tu não se ilude, olha só, tu não se ilude Eles vão comer tua tcheca e postar no Facebook Eles vão comer tua tcheca e postar no Facebook Eles vão comer tua tcheca e postar no Facebook Olha só, tu não se ilude, olha só, tu não se ilude Eles vão comer tua tcheca e postar no Facebook Esse é o DJ Bill, baralho, só lança as babas Pode vir com a xerequinha piranha, sou talibã Pode vir com a xerequinha piranha, sou talibã Vou botar no Facebook, vou postar no Instagram Pode vir com a xerequinha piranha, sou talibã Vou botar no Facebook, vou postar no Instagram Olha só, tu não se ilude, olha só, tu não se ilude Eles vão comer tua tcheca e postar no Facebook Eles vão comer tua tcheca e postar no Facebook Eles vão comer tua tcheca e postar no Facebook Olha só, tu não se ilude, olha só, tu não se ilude Eles vão comer tua tcheca e postar no Facebook Esse é o DJ Bill, baralho, só lança as babas Encontro de MCs